Oh, crazy? Don't mind if I do! É de 4 mil likes Eu sei que vocês conseguem bater essa meta aí de 4 mil likes, galera Eu acredito em vocês É nóis, tamo junto Eu já peguei o vídeo mais recente aqui pra estar fazendo aqui o sorteio, né? Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, beleza? Duelo de Youtubers no Roblox Jeff Blox vs. Pariblox Se você não viu esse vídeo ainda, vai aí no canal e assista esse vídeo aí Eu vs. o meu irmão numa partida lá, implacável Tava só aí, nós dois no mapa, galera Pra vocês terem uma noção Só nós dois no mapa Olha lá que o vídeo ficou muito épico, muito bacana E nesse vídeo a gente vai estar falando a respeito, né? Do que o Azimo está pensando Entendeu? O Azimo tá pensando, galera Em colocar cachorros aí pros policiais no jailbreak, beleza? E eu vou estar lendo alguns tweets dele aqui, né? Que ele postou aqui E depois, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar entrando no jogo do jailbreak E vou estar gravando um pouco, jogando E dando minha opinião a respeito disso, beleza? Tá? Eu vou jogar bem pouco mesmo Porque o que tem pra falar Eu vou ler aqui o que ele postou E vou, né? Já dar minha opinião aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí E também porque muitos de vocês não sabiam sobre isso Que ia ter aí, né? Cachorro no jailbreak Mano, cachorro no jailbreak Eu já vi moto Mototron Helicóptero Já vi tudo que é tipo de veículo Agora cachorro eu não esperava Uma coisa que eu também não espero ter aí É o tanque de guerra Será que um dia vai ter tanque de guerra no jailbreak também? Galera, já já vamos estar falando tudo a respeito disso Tá bom? Então vamos lá fazer o sorteio Rápido Rápido aqui Já vou estar sorteando uma pessoa Vamos lá Tô triste Nunca ganho Mano, ele tá triste porque nunca ganha Mas agora ele ganhou 50 Robux É isso aí Parabéns, maninho 50 Robux é bastante coisa já Já ajuda muito, muito mesmo Vamos estar pesquisando aqui Vamos estar clicando no nome da pessoa Aqui, ó Pronto E vamos estar sorteando outro inscrito aí do canal Vamos lá André Costa 2005 2005? Ah, eu acho que é o ano que ele nasceu Eu achei que era o ano que ele começou a jogar Roblox Eu falei Mano, mas o Roblox foi lançado Acho que no mês de 2006 Eu acho que foi isso, né No começo de 2006 que o Roblox foi lançado Ou foi no final de 2015 Uma coisa assim De 2015 não 2005 Ô meu Deus Vamos lá colocar 50 aqui 50 aqui Como vocês veem aqui, ó Total 100 Robux Então vamos pagar os dois inscritos aí Parabéns aí Pelo Robux Pelo Robux aí Beleza? É nóis Família Blox Juntos sempre Um ajudando o outro Aqui é assim Então Se vocês gostam de se ajudar Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aí Porque aqui é um ajudando o outro No que vocês precisam Eu sempre tô ajudando aí Seja uma dica no jogo Entendeu? Seja explicando alguma coisa dentro do jogo Então se você tem alguma dúvida dentro do jogo aí Ou se você quer até mesmo que eu grave um jogo que você gosta Do Roblox Comenta aí também Lá na comunidade do YouTube Que eu vou tá até mostrando pra vocês aqui É coisa rápida, beleza? Vou tá mostrando pra vocês aqui rapidão Na comunidade do YouTube Perguntei Qual o melhor jogo do Roblox Na sua opinião? Comenta aí abaixo Você pode tá comentando lá também, galera Que lá eu vou tá olhando todos os comentários Já tem 63 Que eu também vou tá olhando Tá bom? Eu vou tá olhando todos os comentários Eu vou ver qual o jogo que vocês mais gostam Pra mim estar gravando aí no canal Então não esquece de comentar Vai lá, comenta, beleza? É nóis Então vamos aqui rapidinho No Twitter, né? Do Azimo E vamos tá falando a respeito Desse negócio do cachorro aí Porque é desse negócio, mano Porque eu não tô acreditando ainda, entendeu? Então vamos bater um papo aqui Rapidão Ó Primeiramente ele já chegou postando isso aqui A primeira coisa que ele postou Que foi há 7 horas atrás Foi Vamos dar atenção ao time da polícia Na próxima atualização do jailbreak Detalhes em breve Porque pra quem ainda não sabe Polícia é complicado, né? Polícia é complicado Porque você tem que sair prendendo um monte de gente Então se você não sabe prender as pessoas direito Ou se você não sabe jogar muito Você acaba aqui não prendendo ninguém E não ganhando dinheiro Vamos dizer assim Não ganhando dinheiro com a polícia Você tá entendendo como é que é? Então é muito complicado Polícia compensa Compensa se você pegar as pessoas que estão lá Com aqueles bontes, né? Bonti? Bonti? Eu acho que é bonti lá Que junto então As pessoas que tem bastante bonti E também Quando você prende muitas pessoas Então você tem que manjar muito aí Pra fazer mônia com a polícia Mas imagina a polícia com um cachorro Imagina a polícia com um cachorro Vai prender todo mundo E O mais interessante seria Se você pegasse o cachorro A polícia, né? Pegasse a polícia lá no jailbreak Pegasse o cachorro E conseguisse assim Ter Vamos supor Uma distância certa Se o bandido tá muito longe Você não consegue pegar Mas se você chegar numa distância certa Que nem a gema, entendeu? Chegando numa distância certa O cachorro vai lá Pega e prende Eu acho que vai ser assim Eu acho que vai ser assim Porque O Azima até perguntou O que é que a gente queria Que o cachorro fizesse E o que eu queria que o cachorro fizesse? Prender esses bandidos? Lógico, né? Então vamos lá Vamos tá lendo aqui O outro Twitter Que ele postou aqui Que foi há 5 horas atrás Não temos planos Neste momento De adicionar cachorros A jailbreak Entendeu? Quando ele falou Que não tem planos Neste momento De adicionar cachorros A jailbreak Ele falou que não é Totalmente de certeza Que ele não ia Prometer isso pra Pra nós, né? Porque se ele prometer Isso aí pra nós Depois ele acaba Desistindo, entendeu? E também Galera Isso aí é jogando verde Ele tá jogando verdinha aí Porque ele quer saber Se a gente quer ou não Entendeu? Ele fala desse jeito aí Que é pra gente dizer Por favor, por favor Coloca o cachorro lá Por favor Ele vai lá e coloca Entendeu como é que é? Ó Mas você pode apostar Que estamos falando Sobre isso Eu adoraria ver isso Acontecer Seria para a polícia O que você gostaria Que os cães fizessem? Você tá vendo, galera? Ele tá jogando conversa Aí pra cima da gente Querem que a gente Fique desesperado Aqui comentando Por favor, coloca aí Entendeu? Já A gente já conhece Vai ser de certeza Que vai ter cachorro aí No jailbreak É só a gente fazer o que? Pegar aqui e vou retweetar Pronto Eu vou retweetar Vou retweetar aí Ó Vou deixar um curtir aqui Pronto Já ajudei a divulgar Já o Twitter É isso que ele quer Então vamos lá Vamos ajudar ele a divulgar aí Pra cada vez mais Pessoas comentarem E assim a gente ter A chance Né, mano O cachorro aí No jailbreak Então vamos subir aqui Ó Ele falou Não, não é certeza ainda Entendeu? O cara perguntou Então você os adicionará? Ele falou Não é de certeza ainda Ele tá pensando, galera Então a gente precisa pedir Muito pra ele Pra ele adicione O outro falou Não faça passar os cães Não faça passar os cães Se nós fazermos cães É provável que isso funcione Entendeu? O cara falou alguma coisa aqui Que não ia funcionar os cachorros No jailbreak Mas o Azinho falou Tá pensando em fazer, né? Mas se ele fazer Ele disse que vai funcionar Sim Entendeu? Então é isso aí, galera Vou tá mostrando algumas coisas aqui Vamos ver, mano Nossa, já tá mais de 7 minutos de vídeo Não sei se vai dar tempo De entrar no jailbreak Pra jogar Porque o que tem pra me falar Já estou falando pra você aqui Então Tá difícil Vamos ver aqui Eu pesquisei Roblox Dog Entendeu? Talvez lá no jailbreak Eles colocam um cachorro Desse jeito Tem aqui dois cachorros também Um preto Preto com branco E um Amarelo Não, não É laranja, né? Ah, meio laranja Sei lá Meio laranja Um laranjado Escuro Entendeu? Com branco embaixo Vocês podem ver que os cachorros É bem bacana É bem da hora Só o olho Olha esse cachorro aqui, mano É que nem o olho do cachorro do meme É muito realista esse olho Eles poderiam colocar um olho Entendeu? Menos realista Esse aqui tá muito realista Então fica meio estranho Mas tá bem bacana Só que o cachorro que eles vão colocar Eles vão colocar nesse estilo aqui Eu acredito que é nesse estilo Só que cachorro policial Que vamos estar pesquisando aqui agora Cachorro 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 policial Cachorro policial Pra quem não sabe Esses cachorros aqui Todo mundo sabe quem Como que é, né? Esses cachorros Você vê aí na Na TV Entendeu? E você vê policiais com ele Que é esse cachorro aqui, ó Esse cachorro aqui É bom de farejar, hein? Ó, galera Eu tô achando que vai ser Nesse mesmo jeito Que eles vão colocar Porque é pras polícias Do jailbreak, né? Então precisa ser um cachorro assim Não, mas é muito épico Ele com essa orelha levantada aqui Lá no jailbreak Já imaginou? Só que, claro, né? Naquela versãozinha lá Que eu falei pra vocês assim Que é Versão Roblox Entendeu? É boneco do Roblox Tá bom? Só que eu acho que ia ficar Muito épico Muito épico mesmo Se for Porque esse cachorro aqui Ele não é, vamos dizer assim Totalmente igual àquele É imitando aquele, né? O cachorro policial Mas não é totalmente igual O policial Se o jailbreak fizesse Ele fazia bem melhor, né? Porque você sabe Que tem vários jogos lá também No jailbreak Que tem trem Mas vocês viram Que quando o jailbreak Foi fazer o trem Demorou muito Demorou meses e meses Mas quando ele fez o trem Você viu que trem lindo Que ficou, né? Ficou um trem muito realista Muito lindo E um trem impossível De você arrancar dos trilhos Um trem impossível De você bugar ele Você consegue arrancar ele assim Ele sai Só que depois ele volta Entendeu? Automaticamente Aquilo ali foi demais, cara Foi demais Porque ele já sabia Que todo mundo ia tentar parar o trem E tentar arrancar dos trilhos Então Eles foram espertos, né? Foram pensar bem mais rápido Que a gente Então é isso aí, galera Já está quase 10 minutos de vídeo Então não vai dar pra mim Entrar lá no jailbreak Também porque ele não tinha nada Pra mostrar lá no jailbreak O que tinha pra mostrar pra vocês aqui Tava aqui no Twitter mesmo, né? Fazer o que? Entendeu? Depois na próxima aí Pode ter outras Vamos dizer Gameplays Entendeu? Depois da atualização aí Quando tiver essa atualização Porque ele sempre demora Cada vez mais a gente pedir pra ele É que ele vai fazer essa atualização Pelo amor de Deus Uma coisa que eu dei risada, mano Que foi isso aqui, ó Ó Que o Azimo fez Uma árvore com perna, mano Na hora que eu vi isso aqui Eu falei Ué? Ele vai colocar isso aí no jailbreak Mas não Ele não ia colocar Porque senão ia ficar estranho, né, mano? Jailbreak é um jogo aí De polícia e bandido É polícia e prisioneiro, né? Bandido Depois que foge lá Não, bandido é Bandido também fica preso Só que criminoso É quando foge, né? Da prisão lá Não jailbreak é função desse jeito Dessa forma Criminal é quando você foge Então Fiquei pensando Num jogo de polícia E criminosos E ia colocar uma árvore com perna Ia ia ficar muito estranho Porque isso aí é mais pra É coisa Ciência, né? Essas coisas assim Eu ia ficar muito bugado Mas então é isso, galera Esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Deixa seu like Inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com todo mundo aí Falei, galera Você sabia que ia ter cachorro Lá no jailbreak? Então compartilha aí É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Falou!